Daê, tripulante! Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso canal, o Ipadaive. Eu, JP, sou casado com a Adriana, nós moramos num veleiro de 38 pés e estamos velejando pelo mundo. Venha com a gente aí nessa aventura. Primeiro, quero agradecer a todo mundo que nos acompanha no YouTube. Sem vocês aí, nossos fãs, nossos seguidores inscritos do YouTube, nós não seríamos aí um canal tão grande. Muito obrigado! Queremos agradecer em especial a todos os nossos apoiadores que já nos apoiam há mais de dois anos, que todo mundo começou a apoiar e desde que o Apoia-se começou, muito obrigado! E também queremos agradecer aos nossos novos apoiadores. É o Fábio César Lemos Gama, Sérgio Bandeira Guimarães, Ronaldo Costa, Maurício Porto de Souza, Antônio Carlos, Alice Foyzer, Henrique Bauer e Vilo Menezes. O nosso muitíssimo obrigado a todos vocês que estão nos apoiando aí até durante essa fase aí do corona. E queremos agradecer também algumas pessoas que pediram nossas contas bancárias para fazer aí um depósito generoso aí no tempo de coronavírus, que está nos salvando aí nesse mês e está ajudando bastante agora em maio também. É o Alúcio Santana, Flávio Burgos e a Maria e o Antônio, que são os meus pais aí também que deram help aí nesse momento difícil. Nosso muito obrigado também a vocês e se você quiser se juntar a nós, está aqui o link do nosso Apoia-se, entra lá, veja tudo que nós temos e queremos aí te convidar a nos apoiar também. Bom, vamos ao conteúdo do vídeo, como se tornar Capitão Amador em apenas 5 dias! É, vou contar essa história para vocês aí. Para contextualizar, nós estávamos em 2019 trabalhando em Angra dos Reis com o Chartres, estávamos trabalhando muito, chegamos a ficar 35 dias direto trabalhando, revezando as pessoas que estavam vindo a bordo aí do Prósperos. E aí nós tínhamos apenas uma semana de folga antes da prova. A gente perdeu a data da prova normal, que você tem que pagar 40 reais para fazer. E aí nós tínhamos só o simpósio do Colégio Naval, lá de segurança marítima do Colégio Naval. Custava 540 reais, não dava para pagar só para fazer a prova, você tinha que participar de todo o simpósio, que é cheio de atividades e palestras. Mas enfim, nós deixamos o último charter num sábado. Nesse sábado a gente fez umas compras lá no Piratas, no Shopping Piratas lá. E aí fomos para Tapera no sábado, final da tarde. Chegamos lá, montamos o nosso acampamento aí, montamos o todo, preparamos o barco aí bonitinho quando chegamos. E nós ainda decidimos domingo descansar. Nós descansamos domingo inteiro, ficamos de preguiça, porque a sequência de charter estava muito grande, estávamos muito cansados. Domingão descansamos, nos preparamos aí já o material para estudar de segunda a sexta-feira. Na verdade o plano inicial era de segunda a sábado, e aí fazer a prova no domingo lá no Colégio Naval em Angra. Pois bem, começamos o nosso plano. Nós utilizamos o livro do Jaime. Apesar de ser um livro que nós usamos e conseguimos passar, não indicamos totalmente. Ele tem umas partes ali que ele deixa um pouco a desejar, que nós tivemos que recorrer à internet para pesquisar essas informações. Fizemos várias provas da marinha também, e tiramos dúvida com várias pessoas aí. Usamos os vídeos de navegação astronômica do Mucuripe, que estão na internet, que nos ajudou bastante também. E aí foi isso. Começamos segunda-feira estudando, estávamos empolgados, tínhamos que ralar muito. E começamos lendo o livro todo, tentando ler o livro todo. Não conseguimos terminar de ler o livro. Então nós decidimos, a gente foi vendo as partes principais, as mais difíceis, mudamos a estratégia aí no meio do caminho. Aí depois que a gente, meu, lembra o que tinha para ler, agora vamos fazer exercício. Então começamos a pegar as provas da marinha, que estão disponíveis na internet, só buscar aí no Google. E começamos a debulhar as provas. Algumas provas já tem as respostas, outras acho que não tinha todas as respostas. Algumas tinham até como fazer a prova, fazer cada questão da prova. E aí fomos fazendo, pá, 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 fazendo em uma hora e meia a gente respondia cada prova. Depois pegava todas as questões, olhava as respostas. O que a gente errava ia lá, estudava de novo. E assim foi, estudando. Tinha momentos difíceis que nós queríamos parar de estudar, mas geralmente um estava mais empolgado que o outro. Então falava, não, não vamos desistir, pega aí, vamos ler esse livro aí, vamos estudar. Aí a gente acordava de manhã cedo, umas sete, sete e pouco. Fazia café da manhã, antes das oito já estava estudando. Parava para fazer um almoço rápido. Muitas vezes não dava tempo de fazer um almoço grande, que demorava, sei lá, uma, duas horas, uma hora para preparar e mais uma meia hora para comer, não. Era 15 minutos, uma crepioca, alguma outra refeição rápida que a gente fazia. Fizemos comida também para durar alguns dias. E estudando, estudando. Aí no final da tarde fazia uma pausa para dar uma relaxada também, porque senão a informação não entra na cabeça, né? Aí parava esse pouquinho, comia e aí estudava ainda até a noite. Às vezes a gente estudava até nove da noite. Então era no mínimo dez horas de estudo por dia. Aí beleza, fomos nesse ritmo e eu falava, Adri, vamos estudar sábado, não vamos lá no simpósio, vamos direto só para fazer a prova. E vamos nessa pegada. E a gente estava estudando pra caramba. Tinha até um vizinho que depois a gente descobriu que um veleiro que parou lá, que a gente não desceu para a praia em nenhum momento. A gente era no barco direto essa semana toda. E esse barco que a gente olhou lá, eu não me lembro mais qual barco que era. E aí nós vimos ele depois lá no simpósio. E quando nós falamos com ele, ele falou, meu, vocês estavam em casa? O que vocês estavam? Meu, a gente estava focado estudando, a gente não saiu um minuto. Mas aí chegou sexta-feira, sexta-noite. Eu bem lá, não, Adri, amanhã vamos acordar cedo para estudar e vamos só no final do dia com o barco lá para frente do colégio naval, que podia ancorar lá na frente, eles permitiram. E vamos nessa. Só que aí a gente falou com a Mari, do Veleiro Barba Negra. Quem quiser também conhecer o canal do YouTube deles, visitem. Vai estar aqui o nome do canal deles aí, o Veleiro Barba Negra. E aí, conversando com a Mari, a gente falou, Ah, Mari, e aí, como é que está? Está estudando? Que eles iam fazer a prova de capitão também. Aí ela falou, ah, estamos aqui e tal, já viemos para Angra, já estamos aqui e tal, para sábado a gente já vim fazer aqui as inscrições e tudo mais. Aí a gente falou, ah, a gente não vai fazer isso aí, a gente vai direto para a prova mesmo, nós vamos participar do simpósio, que no sábado ia ter um monte de palestra. Aí ela, meu, mas vocês são loucos? Vocês são obrigados a vir no sábado aí de manhã, porque tem que entregar documentação, tirar foto, porque a carteirinha vai ficar pronta na hora, então vocês têm que deixar tudo pronto aí com a organização, para entregar isso para eles. Aí a gente, nossa, como assim, meu? Você está louco? Tem que ir? Aí, é, tem que ir, isso, nove e meia da noite. E tinha que pedir permissão lá para a Marinha, para ancorar lá, né? Não é só chegar lá e ancorar, né? Porque essa área de segurança e tudo mais. Aí, meu, a Dri quis me matar, porque eu que tinha visto esse negócio aí do que precisava para fazer a prova, né? Para participar do simpósio. E eu nem me liguei, que era obrigatório você ir lá no sábado para dar entrada na papelada, para poder fazer a prova no domingo. Nossa, aí foi um desespero, nervosismo, suando o frio. Aí a gente decidiu, vamos acordar amanhã, então, cedão, cinco da manhã. A Dri mandou um e-mail para o cara lá encarregado da Marinha para falar, olha, a gente está indo aí só para avisar e a gente não conseguiu falar com vocês, tal. E estamos mandando e-mail agora, tá? E vamos ver o que dá, beleza. Aí acordamos cinco da manhã até atravessar lá da uma hora, uma horinha e pouco, no motor. A gente tirou a nossa capotaria que a gente usa aqui, né? Para evitar que o sol esquente demais o barco, arrumamos. 5h15, eu acho, 5h30, a gente estava zarpando. Chegamos, no meio do caminho, a Adriana mandou o WhatsApp lá, conseguiu o contato do encarregado da Marinha. Conseguiu falar com ele, ele liberou, foi super atencioso, muito obrigado mesmo. Todo o atendimento da Marinha aí nesse final de semana foi super show, a galera muito legal, atenciosa na inscrição, nas palestras, na organização. Deixo aqui o meu agradecimento e parabenizo pela organização, muito legal mesmo. Mas enfim, adrenalina, chegamos lá, acho que sete horas, a gente já estava meio que pronto. Já falamos com o pessoal da Marinha que eles estavam passando nos barcos que foram lá para pegar as pessoas, para não precisar descer bote, deixar bote lá pendurado, né? Que o Marinha é bem organizado, não pode deixar os botes lá largados no pier da Marinha. Pegou a gente, chegamos lá, ainda conseguindo dar uma respirada. Aí entramos na filinha lá que tinha da galera, tinha muita gente fazendo prova no simpósio, porque o simpósio faz prova do arrais, do mestre e do capitão. Então, ó, estava lotado de gente. Feita a inscrição, aí nós participamos das palestras, tivemos a palestra até do Jaime, que escreveu o livro, deu algumas dicas aí para a prova. Nós vimos a palestra da família Schumann, muito legal. conversamos com eles. Bom, aí tivemos no final do dia uma outra revisão, que aí foi uma revisão para as pessoas que faziam as três provas, né? De arrais, de mestre e capitão. Nós revisamos arrais e mestre, é bom sempre fazer essa revisão. E fizemos a revisão de capitão lá no final da tarde, já seis da tarde. Foi super boa, deu umas dicas legais de algumas matérias aí que a gente não tinha tanto, estudado tanto assim, porque no livro não estava tão detalhado. Aí fomos para o nosso barco, comemos, descansamos, tentamos dormir, porque foi bem difícil, né? Porque nervosismo antes da prova. Chegou lá domingão, fomos fazer a prova, desembarcamos com a Marinha, esperamos lá, né? Toda a organização de prova. Aparecer a prova de vestibular aí, quem já fez prova de vestibular, ou até talvez concurso público, eu nunca fiz, mas acho que é parecido. Tem sempre aquela tensão, a galera nervosa, todo mundo na salinha e revisão de última hora, fazendo pergunta. Eu já estava meio cansado, falei, ah, não quero revisar nada não. Vamos embora, vamos fazer essa prova. Respirando fundo, bebendo aguinha. Aí começamos a fazer a prova. A prova estava relativamente difícil, até pelo nervosismo, tínhamos estudado, não tínhamos feito nenhum curso, então a gente só estava na nossa preparação. E foi tenso, assim, foi uma prova respirando fundo, fazendo as questões, questão por questão, questão que era mais difícil, pulava. mas no final das contas, a gente saiu bem otimista da prova. Eu acho que eu terminei um pouco antes a prova do que a Adri, aí eu fui lá para o refeitório lá, tomar um refrigerante, fiquei conversando com a galera, aí aquela tensão depois da prova, todo mundo batendo, quem anotou o gabarito, aí fica aquele pandemônio, né? Não é nem a pandemia, é o pandemônio depois da prova, e aí, meu, essa questão era a resposta tal. Assim, não, não, era a resposta, outra resposta. E a gente, caramba, meu, acho que eu rodei. Aí depois falava com o outro, não, essa é a resposta mesmo. Putz, então acho que eu passei, e ficou nesse vai e vem aí de tirar dúvida, de ver se a questão estava certa, estava errada. A Adri terminou a prova, e foi lá esperar lá no auditório, e o Wilhelm estava lá, que é o filho mais novo aí da família Schirmer, que fez a volta ao mundo com eles, nós lemos o livro. Aí ela conversou com ele, ficou tirando dúvidas, muita gente boa, depois eu apareci lá, também conversei com ele, muito legal, conversamos bastante, até fazendo um parênteses, depois ele passou lá no Prósperos, lá a gente trocou uma ideia, ficamos conversando, ele ficou no botinho lá, e a gente conversou um pouco, que ele estava com o barco deles também lá, né? Pena que não deu para visitar, porque eles tiveram que ir embora logo no dia seguinte de manhã cedo, mas quem sabe um dia nós encontramos aí, eles pelas velejadas aí pelo mundo, e aí nós vamos lá no barco deles conhecer, a nave, o veleiro Cat. A gente ficou esperando no auditório, aí lá no final da tarde, eles terminaram de corrigir as provas, aí eles começaram a dar o resultado, eles vão lá no palco, é um palco bem grande, onde tem o simpósio, e aí eles fazem chamada de quem passou, somente quem passou, eles vão chamando, e você fica naquele nervosismo, naquela expectativa, e aí chamaram primeiro os arrais, aí a galera felizace de ter passado, e uma galera lá embaixo, que depois, ó galera, chamamos todos os nomes, quem não foi chamado não passou, aí a galera também decepcionada lá, e a gente nervoso, porque, nossa, é bem nervoso, bem nervoso, é uma situação bem difícil assim, eles ficarem chamando nominalmente, eles deveriam liberar uma lista logo, e você olha o seu nome, se passou comemora, se não passou, você sai de fininho, mais tranquilo, não tem essa pressão psicológica aí tão grande, mas, é o jeito que eles fazem, chamaram todo o pessoal do mestre também, aí o pessoal comemorando, o pessoal triste, e aí veio o capitão por último, né, pra deixar todo mundo mais nervoso, távamos com vários amigos lá, aí começaram a chamar, alguns amigos passaram, aí a gente comemorou pra caramba, e aí nosso nome não tava vindo, e a gente ficando nervoso, e eu e a Adri conversando, e a gente, não, pelo menos um tem que passar, porque nós temos que fazer a refenda, e precisamos pelo menos um capitão no barco, ou é eu, o JP, ou é a Adri, vamos lá que vai dar, que um dos nós dois vai dar, vai dar pra passar, vai dar pra passar, aí, pá, chamaram o meu nome, nossa, nem acreditei, comemorei, subi lá no palco, e, e assinei lá o negocinho, peguei a carteira, porque a carteira fica pronta na hora, no simpósio naval, né, aí comemorei muito, tal, aí ficamos apreensivos, por causa da Adri, o cara lá da marinha, que conhece a gente, seguia a gente no canal, foi tentar ver lá, se, conseguia ver se a Adri tava lá no meio das carteirinhas, aí ele falou que não tinha conseguido ver, aí a Adri ficou bem decepcionada, eu fiquei muito decepcionado também, porque, apesar de eu já ter passado, era legal a Adri passar também, porque, meu, quem tem dois, tem um, né, no barco, então, tinha que passar os dois aí, aí ficou chamando mais alguns nomes, até que lá no finalzinho, Adriana, aí, nossa, foi emocionante pra caramba, a Adri passando, aí mostrou a carteirinha lá, coisa legal, uhul, aí passou, gente, passou, a gente comemorou muito, ficamos muito felizes, nós estudamos aí, cinco dias, recapitulando, pra essa prova, e até pra dar o resumo aí, do que que nós fizemos, nós tentamos ler o livro, cansamos de ler o livro, aí partimos pra fazer as provas antigas da Marinha, de todos os simpósios, de todas as provas, que tem duas provas de capitão por ano, então a gente pegou todas as provas de vários anos atrás, acho que a partir de 2013, 2012, a gente tinha a prova lá, começamos a fazer as provas, a responder, verificava o gabarito das provas, revisava a matéria que a gente estava errando mais, estudava de novo, fazia outra prova, revisava as questões que estavam errando, e assim por diante, pesquisamos na internet, várias questões aí, que a gente estava em dúvida, várias matérias que a gente estava com muita dúvida, que algumas coisas na internet nós encontramos, foi muito importante, e foi isso que a gente fez galera, estudamos cinco dias, para passar na prova de capitão, a galera sempre fala aí, que meu, prova de capitão, estudo dois, três meses antes, todas as noites, a galera faz curso, pra ter as mães, que a gente não teve mães, a gente teve que caçar na raça, essas manhas aí, para fazer as questões, para entender as questões, e saber como resolver, tem umas matérias bem difíceis, da navegação astronômica, a Adri teve mais facilidade, na navegação astronômica, eu tive mais facilidade, nos equipamentos, GPS, radar, as coisas que você lê, e grava, a Adri não grava tão bem, quanto eu, mas ela é muito boa, de cálculo, de raciocínio lógico, então a Adri me ajudou bastante, também tinha questões, que ela já estava no final, e eu estava na metade, ainda resolvendo, quando a gente estava estudando, e aí ela me ajudou, ela foi paciente, muito obrigado Adri, e eu também ajudei ela, em algumas questões, de teoria, de explicar as coisas, de GPS, mas tinha muita abreviatura, então era decoreba mesmo, então era difícil, eu conseguia ajudar ela, nessa decoreba, eu tentava explicar, algumas coisas, do que, porque aquela, GPS, o radar era assim, apesar de radar, também nós não temos radar, no barco, então foi bem difícil, mas, o que importa, no final das contas, é que nós aprendemos, aí as coisas de capitão, conseguimos, passar na prova, os dois passaram na prova, foi sensacional, muito legal mesmo, aí depois disso, com aquela adrenalina, nós fomos de volta, para o nosso barco, pegamos a carona, lá com a marinha, e pudemos fazer, uma boa janta, aí comemos bem gostoso, no barco, não saímos para comemorar, porque como a gente não tinha carro, colégio naval no meio do nada, nós ficamos lá, no nosso barraquinho mesmo, comemorando, ficamos um pouco triste, porque vários amigos, não conseguiram passar dessa vez, mas depois, eles estudaram, fizeram a prova, do segundo semestre, e conseguiram passar, outros passaram, na prova da própria refeno, que teve uma prova extra, na refeno também, e foi muito legal, saber aí, que acho que praticamente, todos, que a gente estudou, e tirou dúvidas, passaram no final das contas, é uma prova muito importante, para quem é velejador, aí, quer participar, de navegadas oceânicas, atravessar oceanos, ir para o Caribe, também, apesar do Caribe, você pode ir costeando, com o mestre, mas é importante, você aí, ter sua habilitação, de capitão, porque tem muitos, ensinamentos importantes, para você se safar, aí no mar, entender algumas coisas, de tempo, navegar com o tempo ruim, equilíbrio do barco, então, valeu muito a pena, aí, esse esforço, foram, a gente calculou, mais ou menos, 50 horas, nesses 5 dias, então, uma média de 10 horas, por dia, de estudo, e, mas, que deu sucesso, aí, para nós, se você tiver, alguma pergunta, aí, sobre o capitão amador, como estudamos, se não ficou claro, deixa seu comentário, aí, e, vamos tentar responder, até o próximo vídeo, tchau!